Coisas bizarras estão acontecendo por todo o mapa do Fortnite. A gente já tem um novo mapa do deserto, a gente já tem novas regiões vikings, e como a gente sabe, mundos estão colidindo. Mas sabe, tá voltando uma coisa que a galera tava hypando e que muitas pessoas estão comentando que estão vendo no jogo, que são pirâmides. Seria justamente essa temática do Egito que poderia estar chegando com o deserto. E agora a gente vai falar sobre essas benditas pirâmides que estão sendo vistas dentro do jogo. Olá meu povo, quem falou com vocês é o Lion da Central, e bora entender que história é essa de pirâmides no Fortnite. Antes de mais nada, eu convido vocês a se inscreverem aqui na Central pra não perder os nossos vídeos diários. A gente sempre traz notícias e novidades tanto de Overwatch, Fortnite e tudo que tá em alta. Portanto, já sabe, se inscreve e clica no sininho de notificações pra não perder os nossos vídeos. Fechou? Enfim galera, prosseguindo. Como vocês sabem, tivemos essa nova atualização, essa nova temporada no Fortnite, tivemos a mudança no mapa, tivemos novas skins, e a gente já sabe como que vai funcionar, né? Nessa temporada a gente vai ter esse novo mapa e provavelmente ele vai estar sendo modificado ao longo das semanas. Conforme os dias e as semanas vão passando, parece que a Epic Games vai sim modificar o mapa pra adicionar coisas novas. Talvez até cenários completamente novos. E é por causa disso, né? Dessa mudança de como o jogo tá funcionando, que a galera tá comentando sobre pirâmides. Antes do lançamento da temporada 5, já tínhamos vazamentos, tínhamos boatos, tínhamos várias informações sobre uma região de deserto chegando no Fortnite. E isso se provou realidade. Hoje em dia você tem aí uma nova região no local do Lamaçal Nebuloso, que agora é um verdadeiro deserto gigante. Tivemos várias avanças que mostraram ser reais, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora de pirâmides. Porque a gente sabia, né? A gente tinha tises sobre pirâmides, Egito, objetos daquela região, e acabou que a gente não teve nada no final quando lançou a temporada. Entretanto, pessoas estão dizendo que estão vendo uma pirâmide se formando no Lago do Saque. E é claro, a gente foi investigar e foi buscar informações sobre isso. Bem, muitas pessoas diziam que elas conseguiam ver essa pirâmide se formando, que conseguiam ver a uma certa distância ela aparecendo. E olha, se você pegar o modo Replay Editor, o editor de replays do Fortnite, você consegue ter uma visão perfeita do que exatamente essa galera tá falando. Basta subir bem alto e ficar bem longe do Lago do Saque, que o game vai começar a renderizar o Lago do Saque com texturas mais feinhas, mais simples, pra não ficar muito pesado o seu jogo. É claro, um game funciona assim, tudo que tá perto de você tá renderizado bonitinho, e o que tá longe tá renderizado de forma simples, pra não pesar a sua memória. E parece que é exatamente isso que tá rolando. Quando você tá longe, você consegue ver essa textura que realmente parece uma pirâmide de um longe. Entretanto, quando você chega perto, ela desaparece. E é isso que tava levando as pessoas a pensarem, será que isso seria um easter egg? O que seria exatamente isso? Bem, após alguns debates, pessoas disseram que estão vendo isso desde algumas temporadas atrás. Então, tecnicamente, não seria um teasing ou uma novidade de uma nova pirâmide, né? De uma nova pirâmide brotando no Lago do Saque. Mas sim, seria basicamente um glitch visual. Seria um bug no game que tá fazendo essa textura aí parecer uma pirâmide, sendo que ela não vai existir de fato. Claro que a gente não pode confirmar, mas considerando que a galera já afirma ter visto isso algumas temporadas anteriores, tecnicamente é só mais um bug. Entretanto, galera, como eu falei, vários vazamentos rolaram e falaram justamente de pirâmides e objetos do Egito. Então, não seria loucura pensar que a Epic pode sim estar planejando trazer algo desse estilo, desse Snipe, pro Fortnite. Especialmente agora, né? Que temos uma parte que realmente ficou desértica, né? Temos uma parte do deserto no mapa do Fortnite. Então, realmente, faria total sentido essa pirâmide realmente aparecer ao longo da temporada no mapa do Fortnite. Mas, como a galera tá falando, realmente, galera, ia ser difícil a gente ter essa pirâmide brotando no meio do Lago do Saque, né? Logo num local tão bizarro, tão aleatório, que tem a ver uma pirâmide no meio do lago, né? Não faria muito sentido. Então, a gente pode estar esperando que, talvez, sim, essa pirâmide chegue no Fortnite, mas não seria exatamente no Lago do Saque. A gente podia estar esperando ela chegar, talvez, por um outro portal, talvez uma outra fresta, que estaria chegando, né? Desses portais que estão rolando pelo mundo do Fortnite, mas, provavelmente, na região do deserto. Como já falamos, tivemos vazamentos semelhantes, então, seria só uma questão de tempo. Como vocês sabem, na temporada passada, conforme as semanas foram se passando, eventos foram acontecendo. Tanto é que tivemos o lançamento do Foguete, e agora tivemos essa nova temática da temporada do Fortnite. Então, o nosso chute é, conforme essa temporada vai rolando, vão se acontecer eventos que devem trazer tanto a pirâmide, quanto outras coisas, como dinossauros, né? A gente já falou sobre animais e dinossauros no mapa do Fortnite, e a gente chuta que isso vai estar acontecendo nas próximas semanas. Portanto, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que é só mais um bug gráfico? Ou vocês acham que os vazamentos e informações têm alguma ligação, e realmente poderemos ter uma pirâmide em breve no Fortnite? Eu quero saber a opinião de vocês, e eu quero saber o que vocês estão pensando nos comentários. Deixe seu comentário abaixo, e bora debater sobre essa novidade, beleza? Enfim, meu povo, tá aí passada essa informação, não se esqueça de deixar a sua opinião, e é claro, de se inscrever, pra você ficar sempre ciente das últimas novidades do Fortnite e do mundo gamer. Também, acesse o nosso site, portalcentral.info, o link tá na descrição. Lá no nosso site, você fica ciente de todas as novidades do mundo dos games, filmes e séries em primeira mão aqui na Central. Então, já sabe, se inscreve e clica no link na descrição, beleza? Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais.